É, o Masterchef já gerou muita polêmica mundo afora. Quem não lembra dessa aqui que rolou aqui no Brasil? É, e dessa vez foi na Espanha. Entendo que não queres cocinar, que te rindas, eu entendo tudo, mas o que acontece é que este produto não tem justificação, nenhuma. Não, eu não me esqueci de falar de leite, eu não me esqueci de abrir a boca. Eu sou o Ricardo Laurinho e você está assistindo ao Vegflix. Olá pessoal, muito bom estar aqui com vocês no Vegflix. E claro, né, antes da gente falar dessa polêmica, de toda essa história, deixa seu like, compartilha o vídeo e claro, se inscreva aqui no Vegflix. Tem muito conteúdo pra você. Vamos lá, vocês viram que a coisa ficou feia lá na Espanha, né? É claro, você vai falar de comida, pratos que tem carne. Ah, não demora muito pra rolar polêmica num programa como esse. É porque ele acaba trilhando naquela linha tênue entre o sabor, o gosto das pessoas e o nosso questionamento em relação como a gente lida com os animais. Mas não é só isso. Também tem a questão da pressão do programa, de todo o aparato, de todo o show business que tem por trás. E claro, isso é um passo pra que a gente tenha algum tipo de polêmica. E quando uma chefe espanhola decide nesse programa apresentar um prato como esse, olha aí o que que rolou. Estou perdido? Estou perdido algo grande. E de repente, tudo se lhe desmoronou. Tudo, 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 tudo. Uma pena. O que eu tenho agora mesmo, o que eu sinto é compasão. Um pájaro morto, o loarto de um prato. Eu acho que mirar só para ti mesmo e para ombligo não te vai levar absolutamente a nada e o que leva a isso. Que seja uma vergonha para todos, que todos já temos visto uma sala que não queríamos ver e que, na verdade, não gostam. O que você vai fazer? Olha, eu vou ser franco, vale? Não tenho visto a tua cozinha, mas eu estava cozinhando. Não tenho visto o que você fez. Olha, eu quero que me falte o respeito a mim, que você fez. Que me falte o respeito aos seus companheiros, que você fez. Que me falte o respeito ao programa que você fez. É, vocês viram que ficou tenso a coisa, né? Eu vou mostrar mais imagens para vocês. Mas vamos ser sinceros. O principal problema que gerou ali internamente entre eles foi a sensação de desrespeito dessa participante com os participantes que estavam competindo com ela e também com os jurados, com todos que se inscreveram e acabaram não podendo participar. Isso deixou um dos jurados uma fera. A ponto dele mandar ela ficar quieta quando ela ia retrucar. Porque ela disse que se sentiu muito desrespeitada. Ela não se sentiu bem. Como é que ela ia ter que depenar o animal e tudo? Dando a sensação de que aquilo não seria algo que realmente aconteceria na realidade de um restaurante e tudo mais. Mas quando a gente olha a imagem desse prato Ah, com certeza, um choque de realidade, né? Você vê realmente um animal morto com suas penas ali escancarado num prato gera uma sensação mais desconfortável. Porque na verdade os pratos como são apresentados geralmente, em sua maioria, tentam esconder a realidade daquilo que se está comendo. E vamos ser sinceros, né? Mesmo que ela desrespeitasse colocando qualquer vegetal ali como um brócolis largado na frente deles com certeza a sensação de desrespeito seria uma. Mas a imagem, essa imagem grotesca não ia ser tão forte, com certeza. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años. E isso porque só mostrou o animal morto. Porque se a gente entrar na circunstância de como foi a vida desse animal, o abate, tudo que está relacionado com essa indústria, que no final acaba como um pedaço de carne, ou no caso, como essa participante deixou um animal morto no prato, isso faz a sensação de desconforto se multiplicar. E olha, um terceiro ponto. Na Espanha, um país que está sofrendo demais com tudo o que está acontecendo dessa pandemia, pandemia essa que a própria ONU, já desde 2013, diz que 70% das doenças modernas, como o coronavírus, como a gripe suína, a gripe aviária, como tantas outras potenciais pandemias, estão sendo desenvolvidas, estão sendo preparadas em ambientes de produção animal ou em feiras de venda de animais. Diante de tudo isso, num país que está sofrendo tanto, parece que é uma cegueira proposital, uma vontade de não enxergar o óbvio, o que está sendo gritado em nossos ouvidos. Então, reunindo essas três questões, o posicionamento de deboche da participante, o animal, que foi um choque, um tapa na cara de muita gente que muitas vezes esquece o que vai no prato, e essa irresponsabilidade quase que consciente faz dessa situação que ocorreu no Masterchef algo muito além do que um simples programa de TV apresentando uma participante revoltada com aquilo que propuseram para ela. E demonstras que não eres inteligente, mulher. E te vou dizer mais, te agradeceria que te quites esse delatado que não mereces nem o negro e cruces essa porta agora. Adiós. Tchau, tchau. É isso aí, obrigado. E não se esqueçam, você está aqui no VEGFLIX, o universo VEG em um só canal. E não se esqueçam, você está aqui no VEGFLIX, e não se esqueçam, eu vou colocar esse vídeo aqui no VEGFLIX, e eu deixa você What the hell? E pero tipo, eu vou deixar o link no VEGFLIX, E eu vou deixar aqui no VEGFLIX. Tchau.